E aí pessoal, eu sou o Joseph e nesse vídeo irei tentar ajudar você que está com seu Cantasia travando. Se você corta um vídeo e quando tenta dar play ele trava, ou quando você tenta movimentar aqui a agulha no seu Cantasia, ele está travando, nesse vídeo eu vou tentar te ajudar. Então se eu conseguir te ajudar, peço que você também me ajude se inscrevendo nesse canal e deixando um like nesse vídeo. Gente, eu só me digo like na inscrição de vocês, porque eu quero muito que esse canal cresça. E para ele crescer, vocês tem que estar me ajudando, se inscrevendo e deixando o like. Então vamos lá. Bem, se você está editando e toda vez que corta um vídeo ou tenta movimentar a agulha, ele dá aquela travada e você tem que esperar, você vai resolver o seu problema agora. Como é que a gente faz isso? Primeiro, você vai clicar no menu editar no teu Cantasia em estúdio, independentemente de qual seja. Você clica na opção de editar. Clicando na opção de editar, você vai lá embaixo na última opção e clica na opção de preferências. Clicou na opção de preferências, você não vai alterar nada aqui, tá? Você vai diretamente para a opção de avançado, a última opção aqui. Clicou na opção de avançado, agora sim a gente vai fazer uma pequena mudança. Em aceleração por hardware, o teu pode estar em inglês, mas o meu está em português. Mas é mais ou menos aqui a mesma coisa, tá? Você vai mudar esta opção, a aceleração por hardware. Clica nela, o teu pode estar a opção de placa de vídeo ou a opção de usar a placa gráfica. Pode ser uma dessas duas. Bem, para mim, funcionou eu alterando esse modo de placa gráfica ou placa de vídeo para usar um modo somente por software. Ou usar alguma coisa only, que vai estar no teu se for em inglês, tá? Eu não sei ler inglês, então eu não sei como vai estar no teu. Mas vai ter alguma coisa only na frente. Então, tu vai colocar a terceira opção, tá? Se tu vai abrir aqui pela primeira vez, tu vai procurar a última opção, tá? Beleza? No meu caso, ela está com uma opção de cima porque já está selecionada. Se eu colocar a placa e der um ok, e eu vir novamente em editar, preferências, avançado e clicar aqui, ó. Você vai ver que a opção minha é a opção de baixo. Ou seja, sempre vai ser a última opção. Aqui você vai clicar, colocar e dar um ok para tentar aí fazer a renderização mais rápido dos teus vídeos e também tirar o travamento. Dê um ok, fecha o programa e abre o programa novamente, beleza? E se isso corrigiu o teu problema, eu peço desde já que você também me ajude se inscrevendo no canal e deixando um like nesse vídeo. Gente, eu só me digo like na inscrição de vocês porque eu quero muito que esse canal cresça. E ele só vai crescer um dia se vocês me ajudarem se inscrevendo e deixando o like. Então vamos lá, vamos continuar. Vou clicar em editar, preferências novamente, avançar. Tu mudou para a opção de baixo e não funcionou? Tu volta para a outra opção. Se tu tiver mais uma opção aqui, como eu tenho duas opções, três opções, usar o modo somente por software, usar a placa gráfica e usar a placa gráfica Microsoft Render Drive, que é a que eu estou usando atualmente e não está travando mais, tá? Antigamente eu estava utilizando aí eu usar a placa gráfica Render 1RX570, que é a minha placa de vídeo, e estava travando. Então eu mudei para a opção de baixo e parou de travar. Porém, se tu mudou para a opção de baixo e continua travando, tu procura a terceira opção, beleza? A outra opção que resta para ti, que às vezes isso vai resolver o teu problema. E mais uma vez, mudou, fecha o programa e abre novamente. Então é isso, eu espero aí que eu tenha conseguido te ajudar. Valeu, e a gente se vê em um próximo tutorial.